O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem eu? Ninguém! Eu estava a caminho do campo quando apareceu. Exatamente! O que eu disse? Tão lindo que te faz chorar. O que eu disse? Ouviram? Eles voltaram. Por favor, me solte! Roubamos dos chapéus de palha. Lord Sakai, pode distrair os mongóis? Não, mas tive uma ideia. Confie. Venham e lutem! Monce que está se tornando. Tchau! Consegui! Morro! 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 O que é isso? Ladrões em mundos! 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 Eu disse que era uma má ideia. Por quê?